Na semana passada, a gente contou, a gente tá nessa série, né, pra contar a história dos times mineiros de Belo Horizonte, na verdade, semana passada foi do Galo Doido, essa semana é do Cruzeiro Cabuloso, do Cabuloso, né? O maior de Minas, Fernandinho. Não, não precisa completar, não, isso aí, né, isso aí você não precisa... Sem clubismos hoje, sem clubismos, vamos ser profissionais. Vamos ser profissionais, exatamente, exatamente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, galera, boa tarde, comunidade radioquestense, eu não abandono... Hoje é nação, hoje é nação. Geração? Nação. Nação, 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 radioquestense, eu nunca abandono vocês, né, ao contrário de Eric, né, e hoje eu trouxe também um amigo aqui pra me ajudar a falar do Cruzeiro. Isso. E é o Felipe Balão, do iAmigos, bem-vindo, Felipe. Obrigado, Lúcio, boa tarde, Fernandinho, Matheus. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, obrigado, eu sou lá do CQMCNB, a gente costuma falar lá que é o CQMCNB, é o canal que mais cresce do Brasil, é o iAmigos, e a gente tá aqui hoje aí pra falar do Cabuloso, né? Isso. Do Cabuloso, ponto. Cabuloso, pronto. Cabuloso, vírgula, o maior de minas. Ah, Matheus, a Júnior. Hoje, hoje eu combinei com a Fernandinha que a gente vai sair e vai deixar aqui Matheus e Felipe aqui comandando. Radioca, obrigado, galera, aí, vou deixar com eles. Brincadeira, gente, tem muita história, né? E o bacana do Cruzeiro é que a história do Cruzeiro tem muito a ver também com a história de Belo Horizonte. Todos os três, né, na verdade, né? É, claro. Tanto o Galo, o Cruzeiro, o América também, que vai ser semana que vem. O Mequinha. Que todos eles têm muito a ver. São histórias até recentes, né, se a gente for ver. Belo Horizonte é muito recente. É, muito recente, né? Então a gente tem muita história. E ali, a história do Cruzeiro, o que eu achei muito legal, né? O Felipe trouxe pra gente aí muita coisa especial. E quando o Belo Horizonte estava crescendo, né, ali como sendo construída, sendo feita mesmo, né, tinha muita gente que veio de fora, né? A gente já falou aqui várias vezes dos italianos que vieram pro Brasil e encontraram em Belo Horizonte uma maneira de sobreviver trabalhando, construindo literalmente, né, a cidade. Então, tanto é que a gente tem a Lagoinha, né, que era um reduto, Santa Tereza também tinha muita gente, né, de fora e tal. E por incrível que pareça, gente, naquela época, os italianos, eles sofriam muito preconceito. Por quê? Porque o pessoal estava meio que roubando o serviço dos brasileiros, né, Felipe? Então, tinha esse preconceito com o italiano que estava vindo pra cá. E aí, pra eles, como uma forma ali deles terem até, criarem uma raiz aqui no Brasil, eles começaram a o quê? Jogar futebol, né? Nada melhor que futebol, né? Nada melhor que futebol. Falar de bola pra poder entrosar. Fazer amizade, né, com essa galera e tal. E aí, gente, eles criaram três times nessa época. Que ano que a gente tá falando mais ou menos, Felipe? Lá dos anos 10, 20? É 1800, é 1897, né, quando o Corral del Rey decidiu que o Corral del Rey seria a capital de Minas Gerais, né? Sim. Seis anos depois passou a se chamar Belo Horizonte. Aí nessa época aí que... Que essa galera tava criando esses times aqui. E aí, futebol, né, o pessoal falou, vamos montar um time de futebol aqui pra gente poder criar uma raiz, né, pra gente poder criar uma força da colônia italiana aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil. E aí eles pensaram em criar os times e criaram, né, três times. Três times, que foram eles. O Americano Futebol Clube, em 1907. O Scratch, ou Scratch, italiano, não tem o nome, o ano certinho. E também o Palestra... Itália, né? Não, Palestra Brasil. Palestra Brasil. Em 1918, né? E nenhum dos três vingaram. Então, foram um fiasco. Fiasco, porque assim, pra manter o futebol, isso até hoje, né? Precisa de investimento. E naquela época era muito difícil. E acabou que não foi... Felipe, coloca aí. Acabou que não foi pra frente, não vingou. O negócio é o microfone, foi você. E aí é o seguinte. Não vingou esses três times. E aí, naquela época, tinha um time que chamava Iali. Iali. Ele já batia de frente com os grandes ali da época, né? América, Atlético. E esse Iali, ele não tem ligação nenhuma com a colônia italiana. Mas ele tinha muitos jogadores italianos no seu elenco. E o que que acontece? Em 1920, ali, o Palmeiras ganhou lá, né? Era o Palestra Itália lá de São Paulo. O Palestra São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. E aí, esses jogadores ficaram sabendo, né? Que o Palmeiras ganhou e pensaram, pô, o Palestra lá de São Paulo, né? Conseguiu, por que a gente não vai conseguir? E aí, foi no fundo das casas, antiga casas Ranieri, né? Que ficava na rua Caetés. É... Tamóios. Não, não, Tamóios vem depois, né? Na casa do Ranieri, que era uma casa de materiais esportivos. Esses jogadores, eles se reuniram ali e decidiram tocar a ideia de fundar esse clube, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles foram atrás do cônsul italiano na época. Esse clube que você tá falando, o Palestra Itália. Palestra Itália. Isso com base, influência do Palmeiras lá em São Paulo, que ainda era Palestra. Ainda era Palestra. Ele tinha acabado de ganhar lá o Campeonato Paulista. E os jogadores italianos falaram, a gente tem que montar o nosso time aqui, né? Aí eles, né, recorreram ao cônsul italiano Lorenzi Nicolai. E esse cônsul, ele abraçou a ideia, falou, não, nós vamos montar o time aqui. Organizou a primeira de três reuniões, que foi em dezembro de 1920. E assim, o pessoal tava tão engajado, na colônia italiana tava tão engajado em montar um time, que dizem que na primeira reunião tinha cerca de cem pessoas. Olha! Cem pessoas pra poder criar o Cruzeiro. E o pessoal fala que o seguinte, foi uma torcida que criou o time, né? O Palestra. Não foi um time que atraiu o torcedor. O Cruzeiro já nasceu e já tinha sua torcida. Sim. E aí eles esperaram as festividades de final do ano passar, pra decretar no dia 2 de janeiro de 1921, a Societar Esportiva Palestra Itália. Olha! E aí foi na rua dos Tamóios 341. Os historiadores, eles divergem sobre essa informação, né? Onde foi ao certo, onde aconteceu essa reunião que selou, concretizou. Mas o próprio Cruzeiro admite que foi lá. Hoje funciona um hotel lá, né? Eu não sei se deu tempo que eu mandei pra Amanda agora, em cima da hora, a foto lá desse lugar. Mas esse lugar na Tamóios, gente, é pertinho ali da Praça 7. É na esquina ali, Tamóios com... Qual que é aquela? São Paulo, né? Esquina com São Paulo, perto ali daquela igrejinha. Aí, ó, tá aí. É naquela rua ali, ó, que entra pra lá. Foi onde foi criado o Cruzeiro. Aposto que tem muito cruzeirense que nem tem ideia disso. Ah, tenho certeza. Isso aí... Mas eu dou a dica, galera. Pesquisa, porque... Você sabia disso, Matheus? Eu sabia que foi criado ali na Praça 7, a criação, a fundação. E depois migrou pro Barro Preto, né? Inclusive, o Barro Preto se confunde muito com a história do Cruzeiro e se confunde também com a história de Belo Horizonte, porque também foi um bairro criado por italianos, né? Sim. Verdade. Lá, a colônia italiana tem uma força muito grande, uma ligação muito forte com o Barro Preto, né? Morava muito... Muitos italianos moravam ali naquela região. Vamos chegar lá. Tanto que... É, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Antes, deixa eu falar aqui das cores do time, né? Pra quem não... Será que tem gente que não sabe que o Cruzeiro já foi pra Lesta Itália? Deve ter também, né? Ah, eu acho que não. Muita gente perdida aí, não? Eu acho que muito atleticano, muito atleticano zoa o cruzeirense justamente... Por causa da mudança, né? Dessa mudança de nome. Ah, eu acho que quem não sabe que foi pra Lesta Itália é quem não tá ligado em futebol. Quem não tá muito ligado, né? Em futebol, mas... E as cores eram em homenagem à bandeira da Itália, né? Que era o verde, o vermelho e o branco. Isso. E um fato legal é que o Cruzeiro começou a jogar com meias pretas. Meião preto. Meião preto. Só que eles compraram no mercado praticamente todas as meias pretas. E as meias pretas acabaram. E eles foram obrigados a jogar com a meia vermelha. Porque não tinha mais meia preta. Não tinha mais meia preta, né? É, gente. Meia vermelha. Aí passa a adotar a meia vermelha ali. Agora conta pra nós aí, Filipe. O primeiro jogo... Mas os primeiros uniformes eram da cor da bandeira italiana? Cor da bandeira italiana. Camisa verde, com detalhes vermelhos, calções brancos. Sim. Aí depois o meia vermelho. A meia que deixa de ser preta vai ser vermelho. Inclusive o Cruzeiro, em algumas ações, em alguns anos comemorativos, relança esse uniforme, esse primeiro uniforme listrado na horizontal. Muito bonito, inclusive. No centenário mesmo, lançou uma camisa muito bonita, inclusive, com o símbolo do palestra do lado. E as cinco estrelas do outro, ela verde, com detalhes em amarelo, né? Muito bonito também. Exatamente. Temos tempo indo pro primeiro jogo e o primeiro clássico. Temos. Vai, Balão. Vamos lá. Conta aí pra nós como foi isso. É interessante porque é o seguinte, o Cruzeiro, depois de três meses da sua inauguração, ele fez o jogo da estreia, né? Que foi um combinado entre Vila Nova e Palmeiras de Nova Lima. Não foi o time principal. O Cruzeiro, não. Desculpa. É, o Palestra, né? O Palestra. Só pra poder... Palestra. Vamos chegar no Cruzeiro ainda, né? O Palestra fez lá o seu jogo contra esse combinado, contra alguns jogadores do Vila Nova e Palmeiras lá de Nova Lima. E aí, o seguinte, não foi o time principal do Vila, mas o Cruzeiro jogou muito bem aquela partida. Porque o Cruzeiro também, ele era formado, né? Muitos dos jogadores jogavam no time do Iale, que migraram pro Palestra, né? Exatamente. Aí, o seguinte... E o que foi feito de Iale, gente? O Iale continuou na época, mas depois... Continuou? É, continuou. Continuou jogando, mas depois, né? Ô, Felipe, é até interessante você explicar isso, porque muita gente confunde. A gente acha que o Cruzeiro tem uma relação direta com o Iale, ou acha que o Iale migrou pra palestra e não, né? Não, não, não. São dois pontos diferentes, só os atletas que fizeram essa migração. Só os atletas que fizeram essa migração. Porque eles tinham uma vontade muito grande, né? De se auto-afirmar. Ele falou, não, a gente tem que pôr uma força aqui, italiana aqui. Mas com nenhum contrato milionário? Como assim? Nenhum contrato milionário. Pelo contrário. Pelo contrário, naquela época... Hoje pagava mais, né? Naquela época, todo mundo trabalhava um pouquinho ali pra poder ajudar. E como o Cruzeiro tinha, o palestra, desculpa, ele tinha muitos torcedores ali, fanáticos mesmo, que são italianos, eles trabalharam, eu vou até falar isso mais pra frente, mas vamos falar primeiro do primeiro jogo pra eu poder falar essa questão aí. O primeiro jogo ficou 3x0, 2x0 pro Cruzeiro, desculpa, 2x0 com dois gols de Nani Lazzarotti. Olha! Grava esse nome porque o segundo jogo, o Cruzeiro jogou tão bem o jogo da estreia, que os dirigentes atleticanos estavam lá vendo o jogo e fizeram o convite pro Cruzeiro, vamos jogar, vamos jogar. E aí jogaram, né? Duas semanas após o jogo de estreia, fizeram lá o primeiro capítulo que depois viria a ser o maior clássico da história. O Cruzeiro ganhou aquela partida também, por 3x0. O Nani Lazzarotti fez um gol e teve outros dois gols, né? E é o seguinte, esse Nani Lazzarotti, tô falando dele porque ele foi o camarada, né? O pedreiro que ajudou a levantar o estágio do Cruzeiro. Isso! É lá no Barro Preto, né? É lá no Barro Preto, onde hoje é a SESC contesto. Gente, que maravilhoso isso! Nani Lazzarotti ergueu o JK, né? Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira. Uma época onde o maior clássico ainda era América e Atlético, né? América e Atlético. Cruzeiro e Atlético foi crescer só no decorrer dos anos 20, anos 30. Isso, depois, isso, 30, ali chegando nos anos 40, vamos chegar lá ainda. Vamos continuar, temos mais dois minutinhos. E é isso, a construção do estágio, né? Como o Matheusinho estava falando ali, a colônia italiana também era muito presente lá no Barro Preto e por isso tem essa ligação, né? É engraçado que o Nani Lazzarotti, ele era, devia ser, na época, pedreiro, não sei. É, pedreiro, construtor, né? Não devia ter formação, mas pedreiro, mestre de obra, alguma coisa do dia. O Nani Lazzarotti era onipresente, né? Sim. Todas as posições aí, né? Mas assim, os... Construía, jogava e estava tudo certo. Tudo certo, mas ali também os torcedores, os outros jogadores também, todo mundo ajudou na construção aí do estágio do Cruzeiro, que é o Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido por mim como JKzão. Mentira, viu, gente? É Juscelino Kubitschek mesmo. Que foi inaugurado em 1923 e a partida de estreia foi um jogaço entre o Palestra e o Flamengo e terminou em 3x3, correto? 3x3. Então vamos dar continuidade aqui, então. Primeiro jogador de um time mineiro a ser convocado para a seleção, como é que foi isso? Beleza, mas antes de eu falar um pouquinho do... Eu vou contar uma curiosidade, é o seguinte... Não, não é o Nani Lazzarotti de novo. Não, não, Lazzarotti ele já construiu e já ficou de boa. Bom, só um adendo aqui, eu quero mandar um beijo para a Ângela Azevedo, minha grande amiga, que o pai dela jogava no Palestra Itália, seu Azevedo. Que legal. E nesse mesmo esquema aí, trabalhava o dia inteiro e jogava no Palestra Itália. Nas horas vagas... Era jogador de futebol, seu Azevedo. O que acontece, Antônio Falce, ele é um dos primeiros dirigentes do Cruzeiro e ele é fundador da casa, da Casas Falce, que é uma casa, ela existe até hoje essa casa, casa de materiais, de ferragens, e essa casa forneceu materiais para a construção do pirulito, da Praça Sete, materiais para a construção da Praça da Estação, o projeto arquitetônico todo ali da Igreja da Pampulha, então aí o Antônio Falce, que era um dos dirigentes do Cruzeiro, também está aí misturado, mistura sua história com a de Belo Horizonte. E será que ainda é da mesma família? A loja, você falou que tem a loja até hoje, né? É, mesma família, o neto do Antônio Falce, ele está aí até hoje. É mesmo? É até hoje, pesquisar dá para achei ele aí. Mas é o seguinte, o Antônio Falce, o que ele fazia na época era o seguinte, ele contratava o pessoal para trabalhar na loja, só que ele pensava o seguinte, deixa eu ver se esse cara é bom de bola, porque se ele fosse bom de bola, tacava para o palestra. Visionário, né? Visionário. Visionário. Ele fazia ali uma peneira, né? E nessa peneira que ele fez, né? Somado aí à empolgação do novo estádio, que o Cruzeiro estava... A entrevista era uma partidinha. Era uma pelada, ele chamava uma pelada. Ele viu o cara jogando, vai trabalhar para mim. E aí o seguinte, somado à empolgação do novo estádio, o Cruzeiro vinha de bons resultados ali dentro, com essa peneira do Antônio Falce, mas o surgimento de três grandes jogadores na história do Cruzeiro, que talvez muita gente não conheça, que é conhecido como o Clã Fantoni, que era um nome difícil, não tá? Que era o Nininho, Fantoni, Ninão... O grande craque do Cruzeiro é o Nininho, né? O grande craque do Cruzeiro. Nininho, Ninão e Nijinho. Sim. Era considerado o Clã Fantoni, porque com esses jogadores o Cruzeiro jogava demais, gente. Se você pegar relato do pessoal da época, né, contando, eles falavam que esses caras jogavam muita bola, eles carregavam o mesmo Cruzeiro. Tanto que o Cruzeiro conseguiu um tricampeonato mineiro em 1928, 29 e 30, comandado por esse Clã Fantoni. E em 1928 o Cruzeiro fez incríveis 91 gols. E só o Ninão, só o Ninão, ele fez 43 gols. É Ninão, maravilhoso. É o goleador máximo de uma única edição do Campeonato Mineiro. E aí, o seguinte, esse clã era tão forte... Nessa altura do campeonato já tínhamos, então, o Campeonato Mineiro... Campeonato Mineiro, em 1930. Com a América, com o Atlético, com tudo, né? Isso, isso. Continuamos sendo o Palestra Itália. O Cruzeiro incomodava demais esses times. Aí, em 1930, tinha um dirigente da Lazio, que é um time italiano, aqui em Minas e viu eles jogando. E aí, o que os europeus fazem desde sempre, né? Desde vida, né? Leva os nossos craques embora. Levou os três pra jogar na Lazio. Estão sempre levando o nosso ouro. Exatamente. E aí, o que acontece? O Cruzeiro fica, dá uma enfraquecida e só vai voltar a jogar bem quando o Nijinho volta em 1935. Sim. E aí, ele volta acima da média, jogando demais. E aí, o que acontece? Ele é convocado para a Seleção Mineira e, logo depois, ele foi convocado para a Seleção Brasileira e foi motivo de orgulho para os palestrinos, né? Porque foi o primeiro jogador de um time mineiro a ser convocado para a Seleção Brasileira. E, posteriormente, veio o Mário de Castro, né? Pelo lado do Atlético. Sim. Que, inclusive, integrou o trio maldito, que fez parte do 9x2 e tudo mais. 9x2 não é criado, não, viu? Existiu, gente. A gente tem que reconhecer, infelizmente. Mas a gente vai contar a parte boa da história aqui, né? Pois é, gente. A parte boa, eu estou chegando agora com a parte ruim. Vamos acabar com essa alegria aí. Vamos agora falar da Segunda Guerra. E agora, sim, a história começa a ficar diferente. Então, assim, gente, depois desses anos 30 aí, desse inicinho dos anos 40, né? Que o Cruzeiro estava em ascensão, em agosto de 1942, Getúlio Vargas já mandou avisar que o Brasil estava entrando na guerra, né? Sim. E tudo mais. Então, com isso, a Alemanha, a Itália, o Japão, esses países eram inimigos, né? Aqui no Brasil. Então, o pessoal da colônia italiana começou a ser perseguido. Da noite para o dia, tudo aquilo começou a virar uma confusão e era mesmo uma luta por sobrevivência. Então, tudo que fosse, tudo que remetesse à Itália não poderia mais estar explícito, né, balão? Então, com isso, não poderia ser mais usados os termos, o brasão, as cores, né? Tinha que mudar. Tinha que mudar. E aí, para isso, o pessoal mudou, então, o nome para Sociedade Esportiva Palestra Mineiro. Mineiro. Só que não agradou muito, não, né? Então, assim, foi uma mudança sem escutar o conselho e tudo mais. Só que aí, depois, eles mudaram de novo para Ipiranga com Y. Nossa Senhora. Isso, mudaram para Ipiranga. E durou pouquíssimo tempo também, porque também não foi muito bem organizado assim, não, né? Aí, depois de muito tempo, o conselho revogou essa decisão e adotou de forma unânime o nome, né? De Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro Esporte Clube. Só fazer uma pequena correção aí. Passou para Ipiranga e depois que passou para Ipiranga foi muito rápido, porque o Cruzeiro fez um jogo com o nome de Ipiranga e perdeu de 2 a 0. Exato. Aí o pessoal ficou sabendo, como assim mudou o nome para Ipiranga e tal? Não, vamos mudar. A gente tem que mudar. Não perguntou o conselho, né? E aí, de forma unânime, passou a ser chamado Cruzeiro Esporte Clube. Tinha que agradar os italianos, que não queriam perder as raízes italianas, e tinha que agradar as autoridades brasileiras por conta da guerra, né? Sim. E aí, o que eles decidiram? Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nome de Cruzeiro, que é o maior símbolo nacional, né? Tem lá no hino do Cruzeiro, a imagem do Cruzeiro resplandece, inclusive, a torcida do Cruzeiro, na hora que está cantando o hino, na hora que chega essa parte, canta assim, gritando mesmo, é até legal. E eles pegaram e falaram, ó, é as cinco estrelas, né? As cinco estrelas estão no céu, e o céu é azul. Sim. O uniforme vai ser azul. É o que eles falaram para as autoridades. Meu Felipe, o azul também tinha relação com o uniforme da seleção italiana, né? Isso, vou chegar aí. A seleção da Itália já era bicampeã mundial, 1930 e 34, e utilizaram o azul justamente para fazer essa homenagem meio que velada. Isso, eles não podiam falar para as autoridades, não, vamos colocar de azul para homenagear a seleção da Itália. Eles falaram para as autoridades, né, que ia ser azul, porque por conta do céu, as estrelas estão lá e o céu é azul. Eles fingiram que era o céu e as autoridades fingiram que estavam acreditando, né? Exatamente, aí eles... Era uma de João sem braço. Exatamente. Aí, para a comunidade italiana, todo mundo sabia. É a cor da seleção italiana. Pegaram o uniforme azul e só tacaram as cinco estrelas e ficou bom para todo mundo. Sim. Todo mundo ficou feliz e é um dos uniformes mais bonitos, né, Matheus? Ah, com certeza, né? Inclusive, o Cruzeiro lançou recentemente a nova camisa, né? Lançou ontem a nova camisa, belíssima, mas o Cruzeiro, por tradição, sempre faz camisas muito bonitas, né? Muito bonitas, muito bonitas. Década após década. É, lançou em pouco tempo e muita gente ilugiou, mas... Você ia falar que ia ser feia, Matheus? Não, não, mas... Fala para mim, Matheus, fala para mim com sinceridade. Ah, mas o Cruzeiro já lançou camisas muito feias, viu? Terceiros uniformes, inclusive, camisa de goleiro, camisa de treino, mas essa ficou muito bonita. Ficou muito bonita mesmo. Ficou. Ó, o Cruzeiro, então, pegou a... Isso, 1942. 1942. Então, aí, a partir de 1942, começa o Cruzeiro. A partir, então, é Cruzeiro. O nome pegou, os três primeiros anos foram ótimos, o Cruzeiro estava em ascensão, a torcida do Cruzeiro crescia também, chegando a ultrapassar a torcida do América, que naquela época, lembrando, né, era a sensação... Foi de fato aí que o Cruzeiro virou a segunda força, né? Exatamente. Os anos 40. Só que depois, o Cruzeiro ficou um tempo sem ganhar. Depois ficou... Deu uma capengada. O Cruzeiro, ele tem no hino, né, Páginas Heróicas e Imortais, não é à toa. O Cruzeiro é um time de muita resiliência, porque na história o Cruzeiro sofre, tem muitas dificuldades, na guerra teve que mudar de nome, e depois, né, ficou um tempo sem ganhar, porque questões financeiras. Recentemente também o Cruzeiro, nós não vamos chegar aqui agora, então, o Cruzeiro sempre, ele teve muita resiliência. Aí, entrou um presidente que começou, né, a fazer ali, a investir na base, né, porque não tinha dinheiro. E o Cruzeiro ficou um bom tempo sem ganhar muita coisa. Foram 10 anos sem ganhar. 10 anos, né? 10 anos sem ganhar. E aí, chegamos, né, à inauguração do Mineirão. 65. E ali, o seguinte, ah, um fato interessante é que, nessa seca do Cruzeiro aí, o Cruzeiro chegou a dividir o título do Campeonato Mineiro com o Atlético. Eles jogaram a final, e aí o Cruzeiro perdeu, e depois o Cruzeiro alegou que o Atlético escalou um jogador de forma irregular, e depois de um tempo a Federação acatou e decidiu dividir o título para os dois. Justo. Pra você ver, né, o trem tava tão feio que teve que dividir o título. Justamente nessa década de 50, né, que foi esse ato de títulos do Cruzeiro, o primeiro hiato, é que surgiram outras grandes forças aqui em Minas Gerais, né? Vila Novo, Siderújica de Sabará, que foi bicampeão mineiro também na época. Exatamente. E aí, o seguinte, investindo na base, o Cruzeiro já conseguiu alguns craques ali, que depois, somado à inauguração do Mineirão, aí que vem toda a história do Cruzeiro com o Mineirão, porque depois que inaugurou o Mineirão, o Cruzeiro é o time que mais fez jogos no Mineirão. Em 2014, completou mil vitórias, ganhou muitos títulos lá. Então, sim, o Cruzeiro tem uma história muito bacana com o Mineirão. E vamos falar agora da taça de 66, que é um título importantíssimo que o Cruzeiro ganhou jogando no Mineirão, nada mais nada menos, em cima do Santos de Pelé. Esse título não é só importante para o Cruzeiro, mas também é importante para Minas Gerais, porque é o título nacional que coloca Minas Gerais no mapa do futebol brasileiro. Sim, evidência, né? Primeiro título brasileiro de grande destaque, igual você falou, ganhando o Santos de Pelé lá e aqui, né? Exatamente, comandados do Lula. Lula era o treinador na época. Então, é uma história legal, Matheus, que é o seguinte, o Cruzeiro, ele fez uma campanha muito boa, o Brasil já tinha ficado, assim, impressionado, porque ele tinha eliminado o Fluminense na semifinal. Aí foi enfrentar o Santos de Pelé na final, e o primeiro jogo foi um sonoro 6x2 em cima do Pelé. O time do Pelé, na época, era o melhor time do mundo. Era o Pelé, gente. Era o Pelé. Era o Pelé. Era o Pelé. Era o Timassa. Esse Timassa, e o Cruzeiro fez 6x2. E naquela época, o esquema era melhor de 3. Sim. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo, e o segundo jogo ia ser lá em São Paulo, em Pacaembu. O segundo jogo, o Santos veio para cima. Veio para cima e no primeiro tempo fez 2x0. Isso. E no intervalo, o futebol é o seguinte, o futebol jogado, lambaré pescado. E o que acontece nos bastidores, mexe muito com o brilho dos jogadores. No intervalo, entrou um funcionário da Federação Paulista no vestiário do Cruzeiro, para já começar a combinar ali a terceira partida. Olha isso! E aí, Tostão, Diceu Lopes e companhia, ficaram com sangue no olho. Falaram, não, como assim? O jogo não acabou, a gente tem o segundo tempo. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo, o Cruzeiro ainda desperdiçou um pênalti, mas conseguiu virar a partida e aí eliminou a terceira partida. Ganhamos, o Cruzeiro foi campeão, virou a história. E aí começou um tempo bacana para o Cruzeiro. Ô, Felipe, inclusive... Gente, o nosso tempo está acabando, está acabando. Só fazer um complemento nesse 6x2 aí, o primeiro jogo aqui, né, da final da Taça Brasil, tem uma história bem legal, que o Diceu Lopes, ele conta que no intervalo do jogo o Cruzeiro já ganhava de 4x0, né? Isso, intervalo. E lá no vestiário, os jogadores, eles olhavam um para a cara do outro e falavam, pô, a gente está ganhando de 4x0 do Santos de Pelé, é verdade isso? É verdade isso? Aí eles voltam para o segundo tempo, o Santos faz 2 gols, né, 4x2, aí eles já começam a dar aquela bambeada, será que o Santos vai empatar, será que vai virar, aí depois o Cruzeiro mata com 2 gols. Mais 2 gols. Mas eles mesmo não acreditavam nessa goleada justamente por conta da força do Santos e do Pelé. Exatamente, aí o Cruzeiro foi campeão, né, e depois mais para frente o Cruzeiro também tem históricos aí de juízes bem mandraques, né, Cruzeiro depois lá em 74 e 75, ele jogou duas finais e foi prejudicado nas duas. Contra o Vasco e contra o Inter. Contra o Vasco e contra o Inter, e aí foi jogar a Libertadores em 76 e quis o destino que o jogo de estreia fosse justamente contra o Inter, e o Cruzeiro, e o Mineirão aí viu um dos maiores jogos da sua história, que foi Cruzeiro 5 e Internacional 4. Tá certo. E aí o Cruzeiro deu o pontapé inicial para o título de 76, só para falar rapidinho, gente, o tempo está acabando, né, nesse título de 76 teve um, que foi, muita gente considera que foi o primeiro 7x1 do, 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 porque 7x1 a gente fala, 7x1 a gente lembra de um momento triste. O Cruzeiro tinha no seu elenco o grande jogador Roberto Batata, ele se envolveu num acidente no meio do campeonato, e ele veio a falecer. E ali todo mundo triste, isso aí comoveu, teve muita comoção na época e tal, e o primeiro jogo após a morte do Roberto Batata, Cruzeiro e Aliança Lima, no Mineirão, Cruzeiro fez 7x1. E tipo assim, o que era para ficar feliz que foi 7x1, não, Roberto Batata morreu e tal. E detalhe, em alusão, esse 7, muita gente fala, né, não sei se é folclore, não sei se é lenda urbana, 7 era o número da camisa do Roberto Batata. Exatamente. Eles fizeram 7 justamente para homenagear o Roberto. Exatamente, é o que os jogadores falavam ali. Futebol e suas histórias maravilhosas, né, gente? Isso é a coisa legal do futebol, né? Isso que é o legal, isso que é o legal. São histórias incríveis, muito bom. E é isso, não vai dar tempo a gente chegar até os dias atuais, mas muita gente já sabe, né, e quem gosta de futebol, quem acompanha futebol já sabe. Só a década de 90, se a gente fosse falar aqui, não ia dar um programa inteiro, sabe, assim, de título. É, não, então, todo mundo já sabe.